Contra o Ceará, o Zé Rafael guardou dessa distância, então ele tá louquinho pra bater essa falta. Eu acho que é ele, hein? É a bola do jogo, é a bola que o Palmeiras precisava. Vamos lá, vamos lá! A barreira do time, do Atlético do Paraná, fica bem próximo ali da marcação da linha do pênalti ali, né? Um pouquinho mais à frente, um ou dois passos à frente. Zé Rafael e Veiga! Zé Rafael e Veiga! Vral nele, Zerdão! Vral nele, Zerdão! Vamos sair com um golzinho pra ficar com um título bonito pra nós, vamos lá! Agora o juiz vai de novo ali, falando que os caras estão andando. Mete cartão, pô! Andou, mete cartão! Oxe, vamos lá! Tudo preparado agora, sim, autorizado. Vamos ver quem vem pra bola. Parece que é o Zé Rafael. Vem pra bola, bateu por cima! Gol! Bom dia! Caralho! Gol! Gol! É do Palmeiras! Zé Rafael! Zé Rafael! Que cobrança majestosa! Ele mandou no canto, direto no Santos. Se jogando a bola, mas nada pode fazer a bola foi... Sacudiu as arredes, bonito, bonito, Verdão! O Palmeiras tá na frente, 1-0 pro time, no Palmeiras, lá do time, faz uma festa inacreditável! Palmeiras, 1! Atlético do Paraná, 0! Zé Rafael! Zé Rafael! Zé Rafael, o seu xará! Conta pra nós, o detalhe é só seu, Zé Henrique! Ah, e o nome ajuda o jogador do time do Palmeiras! Ele foi lá, com maestria, falou, Veiga, deixa comigo, que daí é caixa! Ele meteu por cima da barreira, o goleiro Santos tocou nela! Ela bateu na bochecha da rede, no canto direito, alto do goleiro do Atlético! É festa no palestre! Bola, brigou, ganhou, vai embora, invadiu a área! Cortou, limpou, levou, tocou, bateu pro gol! A alegria! É do Palmeiras! Danilo! A bola chegou limpa. O Acosta ganhou. Ele invade o Aramilo Danilo. Se infiltrando perto da marca do pênalti. Ele tocou pra trás Danilo. Chutou a bola. Que morreu no canto esquerdo do Santos. Que nada pode fazer. A torcida faz a festa. O Palmeiras é campeão da Recopa. O Palmeiras é campeão da Recopa. O Palmeiras é campeão da Recopa.